Tiago, eu não consigo achar o meu comprador dentro do LinkedIn, eu preciso fazer vendas, como é que eu faço isso? Se você também está passando por esse problema, esse vídeo é pra você. O LinkedIn tem zilhões de ferramentas, todas elas muito úteis pra te ajudar a vender, mas a principal de todas que se você não souber utilizar, você não vai chegar no teu resultado, é a parte de busca dele. Na versão gratuita você consegue buscar algumas coisas, região geográfica, se é a conexão, se não é. Agora, nada se compara ao Sales Navigator. Sales Navigator você pode pesquisar por número de funcionários, tipo de atuação, cargo, tempo na empresa. Então assim, as opções de busca são absurdas. Então, o que eu te aconselho? Não adianta você fazer uma pesquisa se você não sabe quem você quer encontrar. Primeira coisa de tudo que eu ensino nos meus bootcamps, ensino nos meus cursos, ensino no Máquina de Vendas é quem é o teu comprador, quanto tempo ele está na empresa, qual o tamanho da empresa, que tipo de mercado você está priorizando. Toda atuação nichada, ela vai ter uma tendência a dar muito mais resultado do que uma atuação generalista. Então assim, se você sabe quem é o seu comprador, agora o trabalho é encontrar ele. Mas não é só saber quem é o seu comprador, é saber que posição ele ocupa dentro da empresa, normalmente quantos funcionários tem essa empresa. Você vende pro Brasil inteiro ou vende só pra uma região geográfica? Você vai atuar em todo o território nacional ou você atua em um território específico? Então assim, defina esses parâmetros que eles vão te permitir fazer um filtro mais assertivo e achar o cara com maior chance de compra. A partir do momento que você definiu muito bem isso, o Sales Navigator permite com que você salve a sua busca e aí é você ir pra cima. Uma vez que você já tem a listinha de quem você tem que atacar, agora é o momento de você ir pra ação. Existe a ferramenta e-mail, ela tem que ser muito bem usada porque você só tem 20 por mês e tem a opção de adicionar. Normalmente os especialistas de social selling falam que não é um bom negócio você ir adicionando quem você não conhece, porque lá na frente você vai procurar uma pessoa que você quer chegar nela. E aí quando você olha a interseção dos contatos que você tem com aquela pessoa, você vai ver pessoas que você não lembra de onde você conhece. E aí isso dificulta, entendeu? Então assim, fiz a busca, achei a pessoa, meu próximo passo é conectar com ela. Pra conectar você pode mandar um e-mail, é a forma mais fraca e mais fria, funciona, mas tem uma taxa de conversão mais baixa. Você pode verificar se você tem alguém na tua rede de contato que conhece ela, que pode abrir essa porta, você pode fazer um cold call, ou um call de busca e tal, você já tem as informações, você não vai seco, você não vai frio. Vai na secretária e fala assim, olha, tô precisando falar com o Adalberto, que é o diretor de operação de vocês, é diferente de você chegar pra secretária e falar, Oi, quem é o diretor de operação de vocês? Você nem sabe, né? Então, beleza, a partir disso você vai criar a tua estratégia de ataque pra conseguir se conectar nessa pessoa. Por último, mas não menos importante, cara, estuda o perfil da pessoa. Quanto tempo ela tá naquela função, quantas pessoas tem naquela empresa, analisa lá no perfil da empresa, o Seu Naviguito deixa você ver isso. Se ela tá contratando ou se ela tá demitindo, se ela tá num processo de expansão ou não tá. O que saiu de notícia na mídia pra você usar como gancho, porque sabendo que vocês contrataram um diretor novo, ou que vocês estão investindo num projeto específico, ou que vocês estão ampliando a sua atuação, mostra que você fez o dever de casa. É muito mais fácil fazer uma conexão. Bom, você chegou até o final do meu curso de como vender mais usando o LinkedIn. Queria te dar os parabéns e em breve nós vamos ver mais conteúdo, mais cursos aqui na Growth Machine pra te ajudar a vender ainda mais. Vem comigo! Vem comigo!